Piauí e Caixara fecharam a primeira rodada do campeonato piauiense. O Piauí dentro de campo mandou no jogo. E logo no primeiro tempo, Rafael Freitas faz o primeiro do enxugar rato. O time do Caixara não conseguia chegar na meta do goleiro Lucas. E quando chegava, as jogadas não eram concluídas. Então veio o segundo tempo e com ele, as Piauizão vibrante. E desta vez, foi a vez do atacante Fabiano fazer 2x0 o Piauí. E não demorou muito para o terceiro gol pintar. Lucas Marques faz o terceiro do enxugar rato. Placar final, Piauí 3, Caixara 0. Graças a Deus, pude fazer o gol. O mais importante é sair da equipe do Piauí com a vitória. A gente estava um pouco se precipitando na partida. Agora isso daí, a gente trabalhar forte na semana, treinar, tentar consultar os erros. E ir para Parnaíba com a mesma humildade, tentar sair lá com a vitória. A equipe foi muito constante na primeira parte. Na segunda parte começou novamente bem, caiu um pouquinho. Depois tomou o jogo, colocou para o casal adversário. Mas a equipe tem que melhorar muito para atingir as metas que estão estipuladas. Se do lado do Piauí foram os elogios pela vitória por 3x0, aqui do lado do Caixara, o técnico Catita diz que no seu time falta tudo. Acho que faltou no campo geral tudo. A gente tentou repassar ali antes do início do jogo. É uma forma de jogar para a gente saber que o Piauí estava mais tempo treinando, tinha maior poder de chegada. A gente tentou fazer um esquema ali para dar uma retrancada ali e sair nos contra-ataques. Infelizmente, a minha mensagem não foi entendida pelos meninos. A gente tentou fazer um esquema ali.